Mais uma vez, agradeço a Deus que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha pro pai 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 Chaprosa, furigosa Que só viveu a chaprosa Tesouro, variouro Agradeço a Deus que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha pro pai 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 Você vai me cantando, eu não te sei Puxa a nossa cabeça, seus pés Que eu conduí assim, de mais uma vez Agradeço a Deus que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha pro pai Oh, coisinha tão bonitinha pro pai Oh, coisinha tão bonitinha pro pai Já moça, não me engoça, me sobe e deixa pronta Desouro, variouro, agradeço a Deus por ele ser Oh, coisinha bonitinha do pai 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 Já moça, não me engoça, me sobe e deixa pronta Desouro, variouro, agradeço a Deus por ele ser Oh, coisinha bonitinha do pai 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 É assim a tele no Sabadinho Bom na Praça Rio Branco